Banana flambada. Hoje é dia de tocar fogo em tudo. Você sabe fazer uma banana flambada bem gostosa? Se não sabe, fica aqui que eu vou te ensinar. Essa é uma sobremesa que é tida como requintada, mas ela é muito fácil de fazer, então você não precisa ir no restaurante para comer. Vamos começar? Eu tenho aqui duas bananas d'água ou nanica em alguns lugares, porque ela é uma banana mais doce. 50 ml de rum. Pode ser rum ou pode ser qualquer outra bebida alcoólica. Pode ser um uísque, qualquer bebida que tenha um teor alcoólico para poder tocar fogo. Uma colher de sopa de manteiga. Um pedacinho de casca de limão. O suco de uma laranja pera. Eu estou usando pera. Meia xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar demerara, mas poderia ser o açúcar comum, refinado, que você tem em casa. O açúcar cristal. Eu estou usando demerara, porque ele é um açúcar que derrete melhor, ele é mais saboroso, menos refinado. Eu começo derretendo a manteiga juntamente com a casca do limão. Vou deixá-la derreter. E aí sim, eu vou colocar o açúcar e as bananas. Vamos aproveitar, enquanto eu estou derretendo aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Você já está inscrito no nosso canal? Ah, se você não está inscrito, você não sabe que você está perdendo. A gente tem receitas maravilhosas. Então aproveita aqui, enquanto a minha manteiga está derretendo. Vai aqui embaixo. Dá um like bacana nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa aqui o sininho de notificações. Compartilha depois a receita com seus amigos. Não precisa correr para anotar, porque a receita está aqui embaixo, na descrição do canal, com todas as quantidades. E quando você descer, você vai ver um monte de links para os nossos cursos online. São cursos que vão te capacitar como profissional de gastronomia, de confeitaria, para que você encontre um curso bem bacana, que atenda a sua necessidade imediata e te faça ganhar um dinheirinho extra. O que você acha? Vai lá e dá uma olhada, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Manteiga derretendo. Casquinha do limão. Antigamente, quando eu não tinha canal, eu não sabia a importância que era se inscrever e dar like. A inscrição e o like faz com que a gente produza cada vez mais material de qualidade, pensando exatamente em vocês. Então, ajuda a gente. Manteiga bem derretida já. Ela começa a dar uma escurecida. Ponto nozete, né? Ela começa a escurecer um pouquinho. É quando eu vou jogar o meu açúcar. Vou deixar ele dissolver um pouco. Eu não coloco a banana nesse momento ainda. Escolha bananas que estejam maduras, mas não aquela banana já madura a ponto de fazer um doce de banana. Ela tem que ser uma banana madura, mas íntegra, que ainda esteja um pouco durinha, para ela não desmanchar aqui na panela. O açúcar, ele vai dar uma empedrada, continua deixando derreter, até ele ficar nesse ponto com a manteiga, assim, totalmente líquido. Aí eu vou entrar com as bananas, a parte cortada virada para baixo. Evita agora de ficar mexendo a panela. Eu só vou chegar um pouquinho para o ladinho, para o outro. Daqui a pouco eu vou virar. Deixando ela ficar bem com o gosto da manteiga, do caramelo. Os dois lados. Vou colocar o suco de laranja. O açúcar, novamente, vai voltar a endurecer. Deixa quietinho. Vamos deixar assim, em torno de 5 minutos, virando os lados de vez em quando. Passados aproximadamente 5 minutos, eu virei e virei novamente. A calda começa a ficar espessa e a banana começa a ficar dourada. Eu vou entrar agora com o meu rum. Muito cuidado, você que está com fogão, que levante chama, para não pingar na chama do fogão, ok? Deixa ela levantar fogo, levantar a labareda. O palito está aqui. Eu vou tirar daqui a pouco. Ela vai abaixando. Já consigo mexer essa hora. Tire as crianças da cozinha, por favor. É realmente tenso. Pronto. Já acabou. É alto o fogo, mas é rápido. Desliguei o fogo. Vou transferir as minhas bananas para o prato. Vou pegar um sorvetinho. Está pronto. Olha que cor bonita que fica. Vem aqui comigo, Paulo. Super caramelada, do jeito que tem que ser. Bom demais. Faz aí na sua casa, conta pra gente, marca a hashtag umbigo no fogão, porque a gente quer saber. Tchauzinha e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.